Uma associação francesa de consumidores anunciou nesta quarta-feira que iniciou uma ação coletiva contra o Google em Paris. Eles acusam a gigante tecnológica de violar o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que normaliza o uso de informações pessoais e privadas. O objetivo da associação UFC Queixo Azir é, por fim, a exploração dos dados, especialmente dos usuários que possuem aparelhos Android com conta Google e compensá-los com até mil euros, segundo um comunicado. Não é a primeira vez que a gigante americana é sancionada na França pelo uso de dados pessoais. Em janeiro, a Comissão Nacional de Tecnologia da Informação e Liberdades impôs uma multa recorde de 50 milhões de euros ao grupo por não informar os usuários sobre o uso de seus dados. Além disso, um tribunal de Paris condenou o Google em fevereiro por cláusulas injustas e ilegítimas relacionadas a dados pessoais. A associação diz que apresentou a ação coletiva depois que tentou, sem sucesso, chegar a um acordo amigável.